Eu não tô comendo, velho. Eu tô de dieta. Eu preciso entrar no Terno amanhã pro Prêmio Esportes Brasil lá. Pro Prêmio Esportes faliu. Calma lá. Tô brincando, hein, guys? Amo vocês, velho. Não, agora de criticância? O que vocês acharam das indicações aí, mano? Nem vi, eu não acompanho. Caralho, mala pra caralho! Vou falar um pouquinho. O Paulinho, Lu, que não está como revelação do ano como streamer, é complicado. É uma situação complicada. Mas eu não sei se o sistema é votação do público, quem é quem pede, quem não pede, entendeu? Mas isso aí pra mim é um cara que tinha que estar lá, entendeu? Ele fez um boom. Eu não sei quais são os seis, mas eu soube que ele não estava. Ele até comentou na internet. Cara, eu acho que o melhor streamer junto com o Luqueta, Coringa, Gaulês, o vencedor, Casemiro, né? E acho que tem mais um, cara. Tá ligado? Mas assim, eu acho que rolou um bagulho realmente no Twitter que ele falou, mano, vocês estão loucos? Estou todo dia colocando 120 mil pessoas aqui, como eu não estou em nenhuma lista daí, eu acho que aí a galera review lá e acabou colocando, né, cara? Então, mas esse é pro melhor streamer ou pro streamer que pega mais... Revelação? Opa, aí fala por bonito. Não conta, chat. Cara, mas se o cara está em evidência, eu acho que ele é o melhor streamer porque ele tem audiência, né? Cara, esses dias teve um streamer aí que xingou uma mina e ele também estava em evidência. Estava em evidência? Eu vi isso ontem, mano, na verdade. Eu acho que qualquer tipo de premiação onde você quer nomear o melhor de alguma coisa, votação popular e estar envolvido nisso, já está errado, porque ganha quem tem a maior fanbase e não quem realmente é bom no que faz. Tem muita gente minúscula que tem uma puta live foda, mas que não está lá porque não teve oportunidade de aparecer para um grande público ainda. Então você vê a galera com uma live legal, divertida, estruturada, a pessoa comunicativa pra caralho, que não bomba, porque streaming não é uma receita de bolo. A gente nunca vai saber o que faz uma pessoa se bombar ou não. É um roller coaster. Então, você dar o melhor streamer... Não, espera aí. O melhor streamer, você tem que ter um júri onde você vai ter que ter... Um técnico, júri técnico. É, eu acho que tudo tem que ter, tipo... Igual a escola de samba. Porta-bandeira. Nota 10. Caralho, pode crer, mano. Então, a estrutura da live, entretenimento, qualidade. Caralho! Tudo isso serem requisitos para você definir quem é o melhor de alguma coisa. Exatamente. Agora, o cara é famoso. Pronto, ele é o melhor. Foda-se. O Casimiro, por exemplo. O Casimiro é um cara que se destacou absurdo, porque ele é muito bom. Ele é um cara divertido, descontraído, ele tem frases de efeito. Todo mundo gosta de gordo. Ele é descontraído. É um cara que pensa muito rápido. Então, e assim, a consequência disso foi ele ter trazido bastante gente. Ele já tinha uma fanbase, né? Veio do futebol, que é um puta bagulho grande. Então, ele é um cara muito bom em vários quesitos. Beleza, faz sentido ele ter ganhado, então. Mas eu acho que teriam que ter pré-requisitos, onde cada requisito você tem uma nota e ali você define quem que é o melhor em alguma coisa. Não só ser baseado se o cara é estourado ou não. Agora eu quero mais uma criticância aqui, já que a gente falou do Casimiro. Mano, esse gordinho é embaçado. Ele tá quebrando recorde atrás de recorde. Acho que ele colocou 5 milhas no YouTube. Agora uma pergunta. Esses negócios de direitos, a gente vê em CS, a gente vê em League of Legends, isso daqui tá ficando cada vez mais assim, que, meu, comprou o direito, é seu, você faz o que quiser. Vamos supor, agora, hipoteticamente, vocês imaginam um pouco de futebol, né? Todo mundo aqui. E se fosse... Não, sério. Tipo, e se fosse... E se a live do Casimiro estivesse lá, o cara manda bem pra caralho, mas se tivesse o Neto também, fazendo a mesma coisa? Vocês acham que ia dividir um número? Ia ser a mesma coisa? Os direitos implicam nesses números, tipo, absurdos de audiência, de você ter os direitos pra você só, e ponto final? O que vocês acham sobre isso? Tem muito marketing envolvido também, né? A Twitch... Ah, caraca! A Twitch divulgou muito, ela tava na home... O iFood também na rua tinha o... Não é só abrir a live, entendeu? Aham. Bom... Mas entenderam mais ou menos o que o... Aham, então, eu imagino assim, é... Diferente da televisão, a nossa plataforma é uma plataforma livre, né? A hora que eles entenderem que vale a pena eles comprarem o direito e liberar pra todo mundo poder passar, eles dominam.